As minhas mãos domadoras, contemplo com certo encanto, É boa a comida que eu faço, trece a semente que eu planto, Não tenho serras nem armas, nestas mãos simples e rudes, Mãos de laços e detentos, fazem cacimbas e açudes. Ai, vida de desencontros, nestas mãos tão desvalidas, Levo balalhos e apagos, punhados de despedidas. A alegria de meus bebês nunca foi montar dinheiros, Mãos de remos e ninxadas, da gozo abrir os viveiros. Eu tenho mãos de barreiras, um ruim ofício aprendido, Leve no tanger das cordas e desabonto a dos vestidos. Ai, vida de desencontros, nestas mãos que Deus me deu. Contemplo, conserto, espanto, a vocação pra o adeus. Amém. Dia a dia, amada minha, se anuncia nos jornais, Freguesias, epidemias e recados pasionais.